Já lidei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor Deixe em paz Meu coração Ele é um pote Até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Deixa em paz Deixe em paz Meu coração Ele é um pote E até aqui de mágoa E qualquer desatenção Não faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Não faça não Não faça não Aplausos 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 Aplausos